Teu, todo teu, minha, toda minha, juntos essa noite. Quero te dar todo o meu amor, toda minha vida, eu te procurei, hoje sou feliz com você que é tudo o que só vem. Oh, eu te amo, oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo, oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo, meu sangue clave por você. Você me enlouquece. Você é o que quero. Eu sou prisioneiro, prisioneiro desse seu amor. Toda minha vida, eu te procurei, hoje sou feliz com você que é tudo o que sonhei. Oh, eu te amo, oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo, oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo, meu sangue clave por você. Oh, eu te amo, meu sangue clave por você.